Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan. Hoje cheguei no trabalho, meme troquei, já vim direto aqui pra ter essa nossa conversa, pra acabar não ficando tão distante do dia do evento, que é comentarmos como foi o Anime Friends 2023, pontos positivos, pontos negativos, qual foi a minha experiência. Se você foi também, eu quero saber tudo aqui embaixo do que você achou. E se você não foi, mas estava com aquela vontade de ir, tá pensando se vai ano que vem, também vou trazer algumas coisinhas aqui pra ver o que você acha, se você pensa, se realmente você precisa ir, se você acha que talvez não seja pra você, que talvez não se encaixe muito. Vamos comentar tudo isso neste vídeo de hoje, mas antes, é óbvio, preciso convidar você a se inscrever no nosso canal, é muito importante. O seu like, o seu comentário, salvar pra ver mais tarde. E, claro, vem tornar um membro do canal, galera. Um membro ajuda muito, porque independente do número de views nos vídeos, os membros sempre colaboram um pouquinho ali, com 3, 5, 10, 20 reais, e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo, sem precisar se prender aos números do YouTube. Então, essa colaboração bem pequenininha, você faz e ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo. E, como vocês estão vendo, desde o mês de junho, já estamos aqui, metade de julho, eu continuo firme e forte trazendo toda a cobertura do mercado, reviews, tudo que vocês sempre pediram pra que eu retomasse. Então, estamos aqui de volta. Depois da vinheta, então, a gente continua contando como foi a minha experiência com Anime Friends 2023. Bom, pessoal, antes de começarmos a falar tudo sobre Anime Friends, a gente precisa agradecer duas pessoas ou entidades, assim, por nós termos ido ao Anime Friends. A primeira delas, que proporcional à ida, foi a Tamiris e a equipe do Anime Friends 2023. Pelo segundo ano seguido, eu recebi esse graxazinho aqui de imprensa especializada, né? No meu caso, aqui na área de mangás, pra ir e poder cobrir o evento. Então, agradeço inicialmente à equipe Anime Friends por ter nos dado essa oportunidade, né? Gratuitamente, pude cobrir aqui os dias do evento. Agora, o meu segundo agradecimento, e esse também é extremamente importante, porque sem ele também não poderia ter ido, foi, e vocês já devem desconfiar, que é um dos meus grandes amigos, companheiros, Joy, do canal Mangatube. Deixo aqui embaixo também a descrição, caso, se por algum milagre, você não conheça o Joy, que é gente finérrima, gente boa demais, fala sobre animes, fala sobre mangás. Se você não conhece o canal dele, tá aqui embaixo. E o agradecimento pra ele é porque ele me convidou pra ficar na casa dele durante esse período. Como eu sou aqui de Curitiba, Paraná, e meu quer dizer, em São Paulo, mesmo recebendo imprensa, não precisando comprar o ingresso, eu teria que ficar em algum lugar, né? Um hotel, RBB, sei lá o nome, meio esquisito. Terei que ter um outro custo, outro gasto. Então o Joy me convidou, e eu fiquei os dias lá na casa dele, galera. Isso é muito importante. Prova mais uma vez dessa nossa amizade que nós viemos construindo em alguns anos. Inclusive, pra quem não sabe, uma das minhas motivações em começar o canal foi exatamente o Joy. Ele que me ajudou desde o começo, me impulsionou ali, falando vai, tenta dar certo, fala sobre o que você gosta. E ele dessa vez, mais uma vez, na verdade, né? Proporcionou aí um ato muito bonito, que foi me aceitar dentro da casa dele. Então, agradeço mais uma vez. E vamos então agora sobre o Anime Friends, pessoal. Muitos de vocês já viram que já saíram alguns vídeos por aqui. Gravei dessa vez entrevistas, Panini, Pipoca Nankin, JBC. Eu só não consegui entrevistar o Junior da New Pop, das grandes editoras. Mas essas outras três têm conteúdo saindo por aqui. Já tem vídeos que já saíram, então já vou deixar aqui no card qual que já saiu. E agora vamos falar num panorama geral de como foi o Anime Friends, galera. Primeira coisa. Pra quem precisava ir, preço. Achei o preço um pouquinho elevado, como já vem sendo nos últimos anos. Então, não é algo que proporciona muito pessoas que moram em outro estado. Acho até que deveria existir, sei lá, alguma proposta de um ingresso mais facilitado pra quem mora em outros estados, porque já tem outros custos que a pessoa precisa gastar, né, pra se deslocar, pra ficar, pra depois ir no evento. Tem um dia gratuito. Então, esse dia, teoricamente, é usado pra justificar comunidades, pessoas mais pobres. Mas mesmo assim, né, é na quinta-feira, tem todo o cronograma especial, tudo que acontece na quinta-feira, como foi ano passado, na sexta-feira. Só que eu acho que quando é na sexta, é mais legal do que quando é na quinta-feira. Principalmente porque se estendeu quatro dias o evento. Então, algo que eu acho que ficaria um pouco melhor é os três dias, como foi ano passado. Acho que ficaria melhor, assim, pra todo mundo. Até pra não ficar tão cansativo pra galera que trabalha, quanto pra galera que quer ir. Mas, enfim, é só uma opinião. Se você gostou dos quatro dias, comenta aqui embaixo que você aprovou também os quatro dias. Agora, tirando o preço do ingresso, a minha outra leve crítica é o preço dos alimentos. Eu sei que o Anime Friends cobra um valor, né, dessas lojas que vão lá, né, as marcas e tudo mais, paga-se um aluguel. Tivemos McDonald's, Bob's, Girafas, tinha lugar de Aksoba, de Pastel, Shein, se não me engano. Tinha muita coisa de comer lá dentro. Porém, os preços, eles são bem elevados, né. A gente entende que precisa ter ali uma troca e tal, né, porque é o investimento que a pessoa faz pra alugar o espaço e ele acaba cobrando nos valores. Mas, tipo, água, sete reais. Coca-Cola, oito reais. Qualquer comida decente, na faixa de quarenta reais. A galera que vai de manhã e fica até o fim do evento, acaba gastando aí mais de cem, cento e vinte reais facilmente de alimentação se ela não levou nada, obviamente. E mesmo assim, né, só é aceito produtos industrializados pra você levar na sua mochila caso você vá. Então não tem como você levar uma comida, um sanduíche. Esse bicho, às vezes, até passava lá pela gerência, pela alfândega do Anime Friends. Mas, mesmo assim, né, uma comida muito cara. O próprio McDonald's, né, eu entendo que paga o aluguel, né, pra ficar lá. Então reajusta o preço. Mas, tipo, um Big Mac que você paga vinte e cinco, trinta reais, lá tava quarenta e seis. Fora ali, tipo, outros lanches, né. Minha que soguinha ali de nada também, quarenta e poucos reais. Enfim, é um valor elevado pra comer no Anime Friends. Então isso é uma crítica que eu sei que não vai mudar nada, porque a gente sabe que assim, sempre foi assim e pelo jeito vai continuar. Mas, é um recado, né, pra você que tá pensando em ir num próximo Anime Friends, ir mais preparado financeiramente pra comer. Não tô nem falando pra você gastar lá, comprando várias coisas. Mas só pra você sobreviver, né, não passar fome no dia do evento. Passando disso, nós tivemos outras coisas bem legais. Artis Valley, que é o lugar ali onde os artistas independentes vendem sua arte, mostram, né, pra galera conhecer um pouco mais. Eu não me lembro direito quantas pessoas tiveram no ano passado, mas esses foram mais de duzentas mesas, se eu não me engano. Tinha muita gente independente mostrando o seu trabalho. Tipo, no domingo, que foi o dia que eu separei pra passar e olhar ali um por um, ver o que tinha de legal e tal. Sério, acho que eu fiquei uma hora e meia olhando, assim, todas as barraquinhas, um pouquinho de cada uma ali, comprei algumas lembrancinhas. E assim, achei que ficou bem legal o espaço do Artis Valley. Ficou bombando ali o tempo inteiro. É uma atração, né, bem interessante. E aí partimos pras lojas. Lojas, sempre também com os precinhos ali um pouquinho mais elevados, porque também pagam o seu aluguel ali pra estar dentro do Anime Friends. Mas tinha uma variedade muito grande, maior do que do ano passado. Então, o Anime Friends, 20 anos, realmente, eu vi que na questão loja aumentou bastante. Então, action figures, mangás, card games, comida no geral, que dá pra gente considerar também das lojas. E, tipo, muita coisa. Vestimentas, né, roupas, moletom, camisetas ali de maneira geral. Não vou nem lembrar o tanto de coisa que tinha lá, mas tinha muita coisa. Muita loja mesmo, né. Só o Anime Hunter, né, levou ali as suas várias vertentes, né, com action figures, com cards e muita coisa. A Kib Station ali também muito bonita. Quem vê, né, lá na Liberdade, teve a oportunidade de ver agora no Anime Friends. Provavelmente pra quem não é de São Paulo, né, pôde ver ali dentro. Então, muita coisa pra você ver. E aí, obviamente, né, precisa ter o Cascalho, o Mônio, o Faz-me-Rir, pra você também comprar ali várias coisas. Porque a gente sabe que figurines não é barata. Dentro de um evento, então, muito menos. Tirando tudo isso, nós vamos pras editoras. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei das editoras. Primeira delas, New Pop. Sempre muito bonito o estande da New Pop. Ninguém pode criticar, colocar defeito. Acredito eu que é o maior das editoras. Batendo páreo ali com o da Panini, pelo menos esse ano. Muito grande. É um espaço bem amplo. Aquelas estantes que eles colocam ali, distribuem bem os seus mangás. Eles fazem um pouco diferente das outras. Uma zona de controle. Então, mesmo um espaço muito grande, eles limitam a entrada. O que normalmente forma bastante fila. Então, às vezes, se a pessoa vai apenas um dia, às vezes ela acaba não entrando na New Pop. Porque ficar ali 20, 30 minutos em uma fila esperando você entrar numa loja é um pouquinho demais. Mas o outro ponto positivo é que quando você entra depois dessa fila, você tem um espaço ali bem grande que não está lotado de gente. Você consegue visualizar bem os mangás, olhar com calma, circular ali dentro da loja. Então, eles fazem essa limitação justamente para dar um ambiente ali mais clean, mais tranquilo para quem está ali dentro da editora New Pop. Os preços, os descontos, eu já vou contar aqui logo de cara das três editoras. Girava na faixa de 20%. Então, se você é um caçador de mangás, por exemplo, na Amazon e nas lojas especializadas, provavelmente você encontrava preços melhores fora do evento. Mas se você queria comprar dentro do evento, esse era o seu lugar. Quase esqueci aqui da editora Pipoca Nankin. Era o quarto stand de editoras que a gente também vai comentar daqui a pouquinho. Então, a New Pop foi mais ou menos isso, né? Um stand grande, com muita opção, um desconto aí na faixa de 20% e um espaço legal ali dentro para você circular depois que você encarava a fila. Partimos agora para a editora Panini. A Panini tinha um espaço que, acredito eu, era bem parecido com a New Pop, porém, não existia controle de circulação. Apenas uma entrada e depois uma saída, né? E dentro dessa entrada, podia entrar quantas pessoas quiserem. Então, obviamente, o que você entende é que o stand da Panini ficou cheio de gente circulando lá dentro. Mal você conseguia andar em alguns horários de pico. Você tinha uma tranquilidade maior sempre no final do dia e bem no comecinho. Porque o intermédio, você não andava dentro da Panini de tanta gente que estava lá dentro. O desconto deles era padronizado 20%, então não tinha nem mais nem menos 20%. E muita coisa. Levaram, obviamente, os mangás, levaram os quadrinhos Marvel, DC, etc. Levaram Maristu de Souza, né? Turma da Mônica e companhia. E ali você conseguia comprar seus mangás com seus 20% de desconto. Tinha muita coisa, levaram números antigos, tinha muito lançamento. Então, por exemplo, mangás que estão saindo e que mal chegaram na Amazon, mal chegaram nas lojas especializadas, já estava lá. Inclusive, tem até aquele box especial de Chainsaw Man, que estava lá justamente com o mostruário, né? Para a galera comprar via site. Então, estava bem grande, muita gente, mas muita opção. Do lado de fora, tinha uma brincadeira chamada Turbilhão, onde tinham várias figurinhas no chão e daí saiu um vento para cima e você precisava pegar ali a figurinha, você levava, ganhava algo, tinha muita coisa. Então, era uma brincadeira legal. Do lado de fora, ficou meio escondidinho. Tinha ali algumas ações que elas fizeram, né? No caso, a Panini fez com alguns influenciadores. Então, o pessoal ali fazia algumas gincanas, algumas brincadeiras. O Luiz do Moshiroi, a Nath da Sábio Mangaz, lá no Instagram. O Joey do Mangatube. Então, tiveram várias pessoas que participaram dessas gincanas que aconteciam do lado de fora. Porém, eu achei que ficou um pouquinho escondido, né? Tipo, ficava bem próximo à fila do Turbilhão onde as pessoas estavam. Então, normalmente, as pessoas do próprio Turbilhão acabavam na fila participando das gincanas quando elas aconteciam. Então, faltou um pouquinho, digamos, de organização nesse ponto. Mas, se você lembra como foi o Estante da Panini no ano passado, esse ano melhorou muito. E essa integração com os influencers ali no Estante da Panini, no lado de trás, eu achei que foi uma coisa positiva. Dava para ter melhorado muitos pontos, principalmente porque ficou um pouco escondido em alguns momentos. Mas, foi uma coisa legal, distribuiu vários prêmios, deu para dar uma risada ali com a galera fazendo as brincadeiras. Então, quanto a isso, legal de Turbilhão Panini com um pouquinho cheio, mas foi um estande maneiro da gente aproveitar. Agora, no Estante da JBC, que ano passado você nem conseguia tocar nos mangás, dessa vez ela veio com uma parceria com a loja Mundos Infinitos. E essa loja veio apenas vendendo o produto do JBC por causa da parceria do Anime Friends, né? Apesar de lá no site ela vender de tudo, ali ela só vendia JBC. Era um espaço bem reduzido, comparado com a Panini New Pop. Então, era quase um cubículo ali, sei lá, 6 por 6 metros, pequenininho, onde as pessoas se abarrotavam ali. Sim, tinha um limitezinho também, parecido com a da New Pop, para entrar lá dentro. Mas, porque não cabia, porque a galera ficava toda abarrotada lá dentro. Então, já não tinha mais espaço. Então, beleza, vou ter que esperar um pouquinho, né? Você meio que tinha uma fila forçada ali dentro. E você podia tocar nos mangás, pegar, também levaram os vários lançamentos. Zoom 100 estava lá, por exemplo. Yona, finalmente chegou, também estava lá. Então, você conseguia comprar dentro da loja Mundos Infinitos. E, como teve essa parceria, a JBC em si, ela ficou mais do lado de fora do stand. Ano passado tinham vários painéis com os personagens. Dessa vez eles ampliaram esse lado, digamos, para deixar algo mais útil. O que eles fizeram? Colocaram ali algumas cadeiras, instalaram um sistema de som. E tinham o seu próprio painel. Eles não precisavam depender dos painéis do evento. Eles faziam o seu evento ali mesmo, na parte de trás. Com microfone, caixa de som, cadeiras. Tinha ali banquinhos para a galera sentar. Então, era um espaço bem útil que a JBC conseguiu fazer acontecer. Não era um espaço tão grande, mas muito útil. E ali, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Panini. Vários jogos, vários kisses, integrações ali também com alguns influencers. E ali, a galera aproveitava. Só que tinha um diferencial, porque ela podia usar aquilo ali a seu favor. Então, nós tivemos várias entrevistas acontecendo. Várias ações acontecendo. A gente viu a parte dos mangás brasileiros, por exemplo, esses novos lançamentos. Entrevista com os autores. Nós tivemos um bate-papo no sábado e no domingo da JBC. Um dia focado na produção nacional e um dia focado na produção japonesa. Inclusive, esse dia que teve um bate-papo falando tudo sobre os mangás japoneses. Como é que está as produções e tal. Eu gravei na íntegra. Cobri essa parte. Está aqui. Vou deixar aqui um link. Que é uma live, praticamente. Cinquenta e poucos minutos. Onde eu gravei inteiro o painel dessa conversa. Esse bate-papo. Então, se você quiser ver como foi na íntegra essa conversa. Está lá. E tem muita informação. Mas também tem, resumidamente, a entrevista que eu fiz depois com o Marcelo Delgreco, que já saiu. Que está aqui no card. Então, esse espaço, vocês percebam. Foi utilizado de uma forma muito positiva para a comunicação. Mostrar os vários autores. Porque eles usaram muito isso também. Vários autores brasileiros que estão com obras na JBC. Também foram entrevistados ali. Conversaram. Contaram um pouco sobre suas obras. Tinha ali uma mesinha de autógrafos que também foi utilizada várias vezes. Eu também peguei alguns autógrafos por ali. Então, foi muito legal. Digamos que, quando a gente viu ali a saída de como seria o Anime Friends, JBC Mundo Infinito, deixou assim, meio estranho no ar. Mas, na prática, das três editoras, New Pop, Panini e a JBC, ela foi a que conseguiu aproveitar melhor o seu espaço na hora de conversar com o público. Que eu achei um ponto super positivo. Agora, vamos para a editora Pipoca e Nanquina. Podemos deixá-la de fora aqui. O stand da Pipoca e Nanquina também é um pouco menor do que da Panini e New Pop. Com muita coisa. Eles dividem lá com as baratas, que é produção de bonés, de camisetas especializadas, com animes, mangás. Normalmente, produtos que até batem com a própria Pipoca e Nanquina. Então, tinha várias camisetas lá de Junji Ito, Rolando. Mas, também, tinha de Akira. Tem de outras obras que as baratas sempre costumam fazer. Os bonés também personalizados. Boné de ogiva, Pipoca e Nanquina, entre outras coisas. E o painel da Pipoca e Nanquina estava com o encanamento que geme. Que é um lançamento. Estava em pré-venda ainda na Amazon. Inclusive, se você não comprou, tem o nosso link aqui embaixo. Vai lá me conferir. E tinha muito mangá. Muito mangá com desconto. HQ também, né? As graphic novels que eles vendem também. Tinha muita coisa lá. A galera saia carregada de sacola. Porque Pipoca e Nanquina, né? Está com muito desconto. Está com muito produto bom. Vendeu bem. Claro, não podia deixar de falar, como sempre, né? A presença dos três caras. Os manda-chuvas. Os caras que são super humildes. Alexandre Calari, Daniel Lopes e Bruno Zago. Os caras mandam demais na Pipoca e Nanquina, né? Fica até chato ficar relogiando tanto eles. Porque, olha, minha coleção como está bonita, né? De Pipoca e Nanquina. Que é muita coisa boa. E os caras são super humildes. Também já saiu uma entrevista com eles aqui no canal. Está aqui no card para vocês virem conferir. E, tipo assim, os caras são gente fina demais. Porque, simplesmente, eles chegam e trocam ideia com todo mundo. Não estou falando só de, tipo, tirar uma foto, pegar um autógrafo. Não. Os caras, enquanto estão no estande, eles estão lá conversando com o público. Dialogando o tempo inteiro. Trocando ideia como se vocês fossem melhores amigos. Trocando muita ideia maneira. E ainda tivemos aí esse momento onde o Daniel e o Bruno proporcionaram aí nessas entrevistas rapidinhas, né? Que a gente conseguiu fazer até um vídeo legal sobre a F, sobre a editora, muita coisa. Não consegui pegar o Alexandre Calari desgramado. Não estava lá na hora para fazer essa entrevista. Você não tinha conseguido falar com os três. Mas também um estande pequeno, mas bem feitinho, bem organizadinho, bonito. E vendendo muita coisa, assim como todas as editoras, né? Aproveitaram para desovar o estoque com muita promoção, com muito mangabongo saindo. E isso é muito interessante. Passando dessa parte das editoras, tivemos os vários painéis, os palcos, né? Que a galera chama do Anime Friends. E aí, muito show. Muita entrevista rolando. Teve muito papo legal acontecendo. Shows como Flow, como Scandal, tiveram um barco de gente. Vocês não têm ideia de quanta gente curte isso. Então, os palcos movimentaram. Inclusive, teve palco com a Panini, teve palco com a New Pop. Onde, já que eles não tinham o seu próprio palco ali, como a NJBC teve, eles foram lá e falaram muita coisa nesses palcos. Trouxeram muitos lançamentos, né? A editora da New Pop trouxe muito lançamento lá, no dia que o Júnior chegou, lotou também. E muita coisa aconteceu. Agora, vamos também daquela atençãozinha aos cosplays, né? Muita gente caracterizada, muito cosplay legal. E, tipo assim, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu dou um voto, galera, é quando a galera vai sem medo, vai pra se divertir de cosplay. Seja de Marvel DC como de animes e mangás, mas vai, aproveita. Você não é obrigado a se vestir de cosplay porque você gosta de animes e mangás. Mas, a galera que gosta, tem que fazer mesmo, fica incrível. Eu tirei muita foto com cosplayers, galera de Tokyo Revengers, a galera que me reconheceu de alguma forma, eu também agradeço o carinho. Tirei várias fotos, conversei com uma galera, gente fina, que acompanha o canal. E é isso, vocês motivam demais a gente. E a gente se motiva vendo essa galera, esse nosso nicho, que a gente sabe que não é gigante, mas animes, mangás, essa cultura japonesa que a gente sabe, a cultura coreana que também tá invadindo, muita coisa legal, galera. Anime Friends é isso, é pra todo mundo que gosta. Não é evento de otaku, eu sei que algumas pessoas acabam falando, ah, mas é evento de otaku, é evento de... Nada a ver, galera. Você também não precisa se considerar otaku porque você gosta de anime, gosta de mangá. Se você quer se considerar, show também, sem preconceito, sem encheção de saco. Toma aí o nome que você quiser ser, não precisa carregar o Malcunha se você não quiser. Mas, que evento foda. Tirando esses percalços, pequenos pontos negativos, que nós sabemos que não é um evento barato de você ir, ficar, se alimentar, comprar. Mas, é muito legal a experiência. E, obviamente, eu não podia finalizar o vídeo sem falar da maior alegria que é estar em um evento desse, galera. São os contatos. Contato humano mesmo, calor humano. Você estar ali com vários amigos, trocando ideia, se abraçando, galera. Tipo, muito legal, cara. Se eu fosse enumerar, quanta gente foda que eu encontrei. E não tô falando de encontrar os youtubers da vida, né? Os caras donos de editoras. Não. As amizades que você constrói no caminho, igual eu dizia, né? Naruto, companhia, farteio, Eden Zero, o que for aí. São as amizades. O poder da amizade é o que move. Cada foto legal, cada turma legal. Tem uma geração nova aí, chegando no Instagram, que tem muita gente, gente fina, que é melhor ainda, pessoalmente, de trocar ideia, de conversar. Nossa, foi um evento muito foda. Muita gente legal, muita troca de informação, muitas amizades sendo feitas, amizades sendo recuperadas. E é isso, galera. Que evento foda. Recomendo muito que vocês, pelo menos uma vez, vão ao Anime Friends, se você curte cultura japonesa, animes, mangás. Pelo menos uma vez pra você ter essa experiência e você saber. E, tipo assim, vai conversando. Tem amigos. Cara, nós estamos num nicho de mangás que você se conecta com o Brasil inteiro. Tem amigos, vai criando amigos. E aí, quando tiver oportunidade de ir ao Anime Friends, chega junto, cola junto, vem se misturar. As galeras, a gente percebe, sim, as galeras de amigos andando juntos, trocando ideia. É um momento único de se divertir, de curtir e é incrível. E eu agradeço mais uma vez, Joy e a equipe do Anime Friends, por ter me permitido trazer aí novamente todo o meu conteúdo. E ter aproveitado mais uma vez a oportunidade de rever todos os meus amigos. E curtir um pouco dessa cultura que eu amo e tenho certeza que você ama também, galera. É isso, não se esquece de deixar seu like. Se você quiser fortalecer ainda mais o nosso trabalho, vem fazer parte do reino se tornando um membro. É muito importante. É isso, galera. Aquele abraço no fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Valeu.